Mais um dia, mais uma manhã, que nós vamos orar juntos, receber uma palavra do Senhor, para que nós tenhamos um dia cheio, cheio de vitória. Olá, queridos, graças e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Êxodo de Libertação. Um dia muito feliz. Eu quero hoje orar para você, para Deus abrir a sua visão espiritual. Jesus diz que um cego não pode guiar outro cego. E tem muita gente querendo tirar o cisco do olho do irmão, sendo que tem uma trave nos seus próprios olhos. A Bíblia diz que tem muita gente, muitas pessoas com pouquíssimo discernimento espiritual. São conceitos mundanos que entram na mente das pessoas. E essas suas mensagens são cheias de filosofias que são desarmonizadas com a própria Bíblia. Existem muitas profecias que, na verdade, são impregnadas de ocultismo, de doutrinas de autoajuda, e de revelações que são muito distantes das Escrituras Sagradas. São interpretações pervertidas da Bíblia Sagrada. E tem muita gente embaixo de autoridades ou ministérios que, de fato, não abrem a visão espiritual. Muita gente, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que muitas pessoas, nos últimos tempos, vão seguir a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, essa palavra discernir significa colocar à parte ou separar. É um ato de você fazer uma apreciação inteligente em relação a alguma coisa, alguma situação. É uma capacidade de você exercer uma escolha criteriosa através de uma reflexão, fazer distinção entre aquilo que é bom e é ruim, através de um juízo muito imparcial e cheio da provisão do Espírito Santo de Deus. Só assim você pode compreender a ação e os planos do mundo espiritual maligno. A Bíblia diz pra gente ter muito cuidado de não darmos crédito a qualquer espírito, né? Porque muitos falsos profetas saem pelo mundo afora. Então, você deve ter essa habilidade. Orar pra que Deus te ensine a você separar aquilo que é uma manifestação de Deus e aquilo que é uma operação do diabo. Você deve fazer a diferença entre aquilo que é verdadeiro e falso, entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. exercendo um julgamento legítimo e de acordo com a palavra de Deus. Tenha em mente sempre que o espírito imundo, ele quer confundir, ele quer enganar, ele é mentiroso. Então, quando você lidar com a questão do discernimento espiritual, lembre-se que o espírito imundo, também chamado de demônio, eles vão sempre se alimentar de mentiras, de enganos e de sujeira, né? Então, o dom de discernir espíritos é um dom que vem do espírito e que orienta decisões que são livres dos enganos malignos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 10, diz o seguinte, porque a um pelo espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo espírito a fé, e a outro pelo mesmo espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos. Ele vem logo antes de o dom de variedade de línguas, e o dom de interpretação de línguas. Então, você deve perceber que o mundo espiritual, ele pode estar, sim, infiltrado em pensamentos e em palavras. É por isso que você deve orar, para que Deus te dê uma direção clara, uma visão clara do mundo espiritual, para que você possa saber o que é que vem de Deus e o que é que não vem de Deus. A primeira dica, Jesus diz o seguinte, ele diz que nós devemos ter cuidado, ele fala, os falsos profetas, vocês vão conhecer ou reconhecerem pelos seus frutos. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então, você deve olhar. A Bíblia diz para você julgar a profecia e o profeta. Então, a comprovação de que alguém é profeta ou não, alguém tem discernimento espiritual ou não, não é dada apenas pela palavra do profeta, mas também por uma vida de obediência a Deus. Então, não se contente com pessoas que também não se contentam com as Escrituras Sagradas. São pessoas que anunciam notícias que são desligadas da Bíblia, né? É por isso que Deus nos orienta. Olhe para que a trave saia dos nossos olhos, porque senão você jamais vai conseguir ver o mundo real, o mundo espiritual. Então, pessoas que não enxergam a verdade, alegam intimidade com Deus, essa é a primeira dica, mas desconhecem a Bíblia Sagrada. Gente que conhece a Deus também conhece a palavra de Deus. Gente que profetiza em nome de Deus também tem que conhecer a palavra de Deus. Então, são pessoas que muitas vezes são fraudadores, que dizem que veem o invisível, mas não enxergam o mundo visível. Possuem uma palavra de revelação espiritual para todo mundo, mas a vida dele é miserável. Tem uma resposta para todas as pessoas, mas nunca tem nada para si mesmo. Então, repare que o falso profeta tem um casamento falido, o seu cônjuge desviado, seus filhos afastados e rebeldes, e a sua vida pessoal não tem bênção de Deus. Mas ele quer falar em nome de Deus. Não há nada errado em você ter problemas no casamento, em você ter um cônjuge que não crê a mesma fé com você, e você ter filhos que estão passando por momentos de rebelião e afastamento. Isso não é problema. O problema são as pessoas que querem trazer para você uma solução para a sua vida, mas não tem solução para a sua própria vida. Então, são pessoas que dizem que veem o visível, mas não conseguem ver o visível. Ou seja, andam segundo suas próprias tolices, sobre suas próprias contaminações. Não são inspiradas, mas são contaminadas. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 18, 20. O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia Sagrada. Ele diz, Quando o profeta ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de demônios, talvez você se pergunte, como saberemos que uma mensagem não veio do Senhor? Se o que o profeta disser em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não veio do Senhor. Não tenha medo dele. Então, falsos profetas. Não tem visão espiritual, mas eles dizem que tem. São chamados também de falsos apóstolos. Eles se fingem de apóstolos de Cristo. E eu quero orar pela sua vida, para que você tenha uma revelação verdadeira, que você tenha uma vida verdadeira e o discernimento espiritual que vem do Senhor. A pastora Fabíola vai orar primeiro e eu vou orar depois pela sua vida. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área. E se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, Pai, eu quero colocar a vida agora de cada um que está nos acompanhando em oração, nesse dia, nessa manhã. Senhor, eu quero pedir a atuação poderosa do teu Espírito Santo, trazendo luz, trazendo discernimento, Pai. Realmente colocando luz aonde há trevas, tirando todo o engano, abrindo os olhos espirituais, Pai. Senhor, que caia por terra toda a voz e toda a atuação maligna sobre a vida deles, que tem causado cegueira espiritual, que eles não têm podido ver, a mão poderosa do Senhor agindo em favor deles. Senhor, que tudo aquilo que é engano, Senhor, tantas vidas, pessoas andando no engano, engano de Satanás, por caminhos escuros, difíceis, distantes do Senhor. Pai, que não tem discernimento, não conseguem discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é. E Espírito Santo de Deus, nesse dia, Senhor, nesse dia, nós vamos pedir, Pai, que o Senhor traga luz, Deus, traga discernimento, que eles saibam realmente discernir e entender a Tua vontade, os Teus propósitos, aquilo que vem do Senhor, aquilo que é Tua palavra, aquilo que são os Seus mandamentos, as Suas ordenanças, e que eles realmente andem, Senhor, em cumprimento e obediência, Pai. Senhor, repreender o espírito de rebelião, de rebeldia, de falta de entendimento, de incredulidade, falta de fé, Pai, esfriamento, apostasia, afastamento do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, Senhor, que o Senhor venha trazer hoje, Pai, um desejo sobrenatural de Te buscar, de se aproximar do Senhor, de buscar através da Tua palavra, através de jejum, de oração, das práticas espirituais, práticas que vão realmente aproximar eles do Senhor. Senhor, se nós não lermos a Tua palavra, entendermos a Tua palavra, nós não vamos discernir, não vamos entender os Teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a mente de cada um seja levada, cativa e obediência ao Senhor, Pai. Senhor, e que haja cumprimento da Tua palavra, haja uma vida santa, Pai. Haja práticas de santidade, Pai, práticas que estão realmente pautadas na Tua palavra, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai, por cada um que tem nos ouvido, cada um que tem assistido, nos acompanhado em oração e tem crido, Senhor, realmente, Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é soberano, o Senhor tem o controle e domínio sobre nossas vidas. Senhor, e eu repreendo toda a ação maligna, toda a ação de Satanás, seus demônios, contra a vida de cada um e declaro, Senhor, que vidas hoje serão curadas, Pai, saradas e libertas em nome de Jesus. Amém, queridos, repita comigo uma oração, diga, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero entregar a minha vista, a minha visão, ao discernimento do Senhor. Eu quero clamar para que o Teu Espírito, que distribui dons como Ele quer, que sobre a minha vida haja um despertar, que o Senhor tire todas as escamas dos meus olhos, todos os bloqueios, todas as tralhas espirituais que o inimigo lançou na minha vista, que me impedem de enxergar o mundo que o Senhor deu para mim, a verdade que o Senhor trouxe para mim. Tudo aquilo que o inimigo tem enganado, toda a venda nos meus olhos, todas as escamas na minha vista, eu retiro em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor abra a minha vida para que o Teu Espírito entre e me dê discernimento entre aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem, para que eu possa fazer uma escolha de vida eterna, escolher o caminho do Senhor sem tropeçar. A Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Então, tira toda a sombra, todas as trevas, tudo aquilo que tem impedido a minha vida de enxergar o mundo espiritual, enxergar saídas de labirintos que Satanás me lançou. Conseguir escapar das mãos das trevas através de um caminho iluminado do Senhor. Que o Senhor me dê esse discernimento, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia cheio da presença do Senhor. Lembre-se que temos ensinado sobre libertação e guerra espiritual há muitos anos. Se você quiser aprofundar nessa área, tem uns cursos na plataforma curso.pastorlubo.com Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal que você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.